Música Alô Primeira Cruz Primeira Cruz é a nossa cidade Pesace da semana Olha aí Minha querida Primeira Cruz foi a cidade aniversariante Aí Do último dia 16 de outubro Primeira Cruz é riquíssima Em belezas naturais Olha gente, uma atmosfera maravilhosa De gente do bem Primeira Cruz foi o lugar ideal Para as cenas do longa metragem Aurora O Encontro dos Polos, dirigido por Luiz Mário Oliveira Eu tive a honra no filme Eu vi uma personagem principal Aurora Com o roteiro inspirado a partir Dos poemas de Carlos Drummond de Andrade Jorge de Lima E Nauro Machado, uma obra linda Que em breve será lançada É o maior evento cinematográfico independente Já realizado em toda a história do cinema do Maranhão Tô com saudade De tomar aquela água de coco Olha gente, que coisa boa Como é aquela ostra Gente, eu nunca vi Na minha vida Uma ostra como aquela De primeira coisa Tô falando sério É incrível Foi lá que eu comemorei Meu aniversário esse ano Foi incrível O meu aniversário Foi no mesmo dia do aniversário Da minha personagem Aurora Eu vivi momentos muito especiais Incessíveis em primeira cruz Meu abraço Meu carinho a todos vocês Nessa cidade é incrível Algo mais Tchau 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 Tchau